Scania P360 2018 Vou mostrar um pouquinho aqui nos detalhes Dessa pezinha no Bitoco Pra quem não entende aí A referência popular do Bitoco É esse segundo eixo dela aí Segunda cabeça de eixo direcional Vou mostrar um pouquinho da cabine Depois eu mostro ele funcionando de perto Estado de conservação muito bom Cavalinho com o ano muito bom E com quilometragem muito boa Tem pouquíssimos retoques e marcas de uso na cabine Claro que tem um leve desgaste pelo ano E pelo uso né Mas estrutural dela 10x10 Vamos lá Pneu dianteiro Aproximadamente 50% de borracha Lembrando que eu sempre gosto de deixar Os veículos ligados Pra dar pra vocês escutarem O barulho do funcionamento Parte de atraso aqui De caixa O Bitoco Direcional Vejo direto lá na frente Ele acompanha A roda dianteira De tração Vou pegar bem de baixo Pra dar pra ver 40x50% no máximo de borracha Alinhamento do cavalo Dá pra ver aí Quinta roda De chassi Em ótimo estado Lateral direita Os pneus estão do mesmo jeito Externa de cabrinho Vou mostrar um pouquinho mais Do lado de dentro Começando aqui pelo forro de porta Vamos Estofado Bem novinho Sem marcas de uso Painel Todo travadinho Sem trinco Quebra Painel de instrumentos Deixa focar Volante Pra mim O mais bonito deles Ar-condicionado Gelando Deixa ele ligadinho Aqui Vamos Com o calor Aqui Hoje Igualmetragem Como eu disse Original Baixinha Espaço interno Aqui Muito bom Tá Quase esqueci De falar Opticruise Claro Automática Pra mais informações Chama a gente Aqui no whatsapp